Vocês viram aí, ó, meio mundo de vereador que tava no poder, perdeu com dois, três mandatos, sabe que é isso, o povo tá acordando. E o recado que eu dou pra vocês que foi eleito, vocês abrem do oi. Não fica de conversar em grupinha de fofoca de amigo, não. Você foi eleito como parlamentar. Vá trabalhar pro povo. Vá trabalhar. Se abtenha na postura de um parlamentar, não é afastar do povo. É trabalhar pro povo, lutar pelo povo. Porque quatro anos, meu filho, passa rápido. Tu acha que esses camaradas que tava com dois mandatos, perdeu a polícia, tu acha que eles tão alegres, eles perderam, meu filho. Perderam a mamada. Então, pra vocês que foram eleitos, olha os exemplos. Teve cidade aí, moço, que saiu oito vereador de um tapa. Teve cidade aí que saiu outro bocado, vereador. Ah, então, meu filho, a porca vai comer vocês, se vocês não ir pra cima. É ajudar o povo mesmo. Ah, o cabra não votou em mim, bata nos peitos e ajuda ele também. E os prefeitos vão aí, tão todos se banhando. Confiaram aí no homem, porque tava no poder. Ó, e aí? Salve, meu filho. O povo tem que entender uma coisa. É quando o povo quer e quando o povo se irma, meu filho. Cidade onde o povo se vende, dinheiro não entra, não, meu filho. Não entra. Dinheiro não entra. Quando o povo não se vende, dinheiro não entra, não. Esse papo que tava com fulano que tava do lado, que tava não sei o quê, meu filho. Eu perdi. Mas eu perdi com a cabeça erguida. E eu sou candidato a deputado. Se perder, eu vou perder com a cabeça erguida. A porca pode me comer de novo. Mas o cabra tem que tentar três vezes na vida. Agora, se me comer dessa vez, eu encerro minha carreira política. Só mais essa chanta. Bob Guerreiro, pré-candidato a deputado estadual em 2026. E vamos eleger dois senadores e o governador. Vocês vão ver o que eu tô dizendo. E meu governador, só não vou dizer agora que ele nem tá sabendo. Mas ele vai ser o próximo governador. E meu governador, só não vou dizer agora que ele não Bora, presidente. E aí E aí Obrigado.